Oh, tem na caça, por favor! Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês! Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo! Tem aqui, ó, o boneco do Heraldinho, galera, sim, o meu boneco! Tem também o boneco do Zap! Quem é fã da série do Zap, tem o boneco do Monstro! Eu tô muito feliz que eu, de fato, virei o brinquedo! E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top! Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país! Só passei aqui pra essa notícia pra vocês, e agora, fique com o vídeo que tá muito top! Bom, meus amigos, hoje é um dia muito especial! Já queria comer esse vídeo, desejando a todo mundo que tá vendo esse vídeo um Feliz Natal! E hoje, eu queria falar pra vocês que é o tão esperado vídeo do Amigo Oculto da ELA! Eu tenho aqui este copo vermelho, que é o copo mais famoso do Brasil, e dentro dele, temos o nome de todos os participantes! Basicamente, todo mundo vai sortear um nome aqui de um participante da ELA, e o nome que a pessoa tirar é a pessoa que ela vai ter que dar um presente! Então, a pessoa só pode revelar quem ela tirou agora, caso ela tire o seu próprio nome, que ela tem que devolver, e sortear novamente! Caso contrário, ela vai manter segredo quem que ela tirou, e aí vai comprar um super presente pra pessoa! E assim, rapaziada, eu queria pedir pra vocês, antes de a gente comer esse vídeo, pra gente bater nesse vídeo... 100 mil likes! E eu queria pedir pra vocês também, galera, não esquecerem de se inscrever no canal! Agora que você já fez isso, eu acho que a gente pode começar esse vídeo de Amigo Oculto! Vamos começar com você, Tio Nick! Só não quero tirar o B, ó! Eu não posso mostrar, né? Quase que eu mandei uns... Sai! Eu já sei quem é, porque eu li! Tem gente, hein? Eu vou lá comprar o meu! Vamos agora seguir nessa ordem, vamos com você, Luiza! Ai, deixa eu ver quem eu tirei! Jade, sua vez! Não tem tubarão aqui pra você tirar, tá? Mas eu quero tirar uma das meninas! Ai, 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 ai! Guilherme, toma! Vamos abrir aqui! Interessante! Interessante! E já voltamos! Bom, meus amigos, vês na minha namorada! E se você me tirar, meu bem, eu queria muito um computador novo, tá? Tá bom! Se eu tenho intimidade pra pedir! Gente, ó... Meu namorado tem que dar presente pra mim na casa! A pessoa que mais me irrita da ela é o Nicolas! Eu não tirando o Nicolas, eu tô feliz da vida! Então, hum! Interessante! Vou lá comprar! Biel, só temos eu e você, você e eu! Vamos embora! Deixa eu ver quem que eu tirei aqui! Minim! Eu vou tirar, né? Só tem um papelzinho aqui! Só não pode ser eu mesmo! Porque se for eu mesmo, acabou com o jogo inteiro! Deixa eu ver! Interessante! Eu acho que eu já sei o que eu vou dar pra essa pessoa! Deixa nos comentários! Eu quero muito saber quem vocês acham Que cada participante dela tirou! E agora, vamos lá! Que eu também tenho que comprar o meu presente! Galera! Eu tô aqui em uma loja de roupa Porque é o presente que eu pensei pro meu amigo oculto! Infelizmente, eu já vou entregar qual que é o gênero do meu amigo, né? Porque eu já tô aqui em uma sessão de roupa feminina! E, mano, eu pensei na pessoa! Ela é uma pessoa que usa umas roupas bem... Como eu posso dizer! Que gosta de umas roupas mais... Coloridas, assim, sabe? Umas roupas... Gosta de usar muita peça de roupa! Então, o que que eu pensei? Se eu compro um desse aqui, ó! Isso aqui é só uma peça de roupa inteira que já cobre toda a pessoa! Então não é legal! A pessoa que é o meu amigo oculto... Gosta de usar várias peças! Como assim, ó! Uma meia! Um assai! Um short! Um cropped, que chama, né? Aí depois um casaco! Um monte de coisa assim! Então o que eu pensei é dar essa peça de roupa aqui! Um cropped! Com quem vocês acham que combina isso daqui, ó! É esse aqui que eu pensei, mano! Com quem vocês acham que combinaria com esse daqui, ó! Já dá pra saber um pouquinho, hein! Mano, eu tô aqui já na fila há muito tempo! Tem um polvo ali que tá demorando demais! Só que... Quando você tá aqui na fila, tem umas sugestões de coisas pra se levar! E apareceu isso aqui! É uma suqueira dispensador para jugo! É, tá espanhosa aqui! Mas, mano, olha só! Acho que o meu amigo oculto vai gostar muito mais disso aqui do que uma roupa comum! Então... Eu vou trocar meu presente! E, mano, tem até copinho aqui dentro, ó! Ah, mas é isso aqui mesmo! Ó, gente! Tô andando aqui e tem essas malas, né? Ele viaja muito, talvez fosse uma boa ideia ou não, né? Porque mala é muito clara! Eu tava vendo aqui ficar fora do orçamento total! Não pode ser uma coisa muito cara também, né? Porque a gente não está podendo, assim, no momento! Não sei! Aqui tem uma loja de coisas de casa também! Ó, gente! Ainda tô procurando aqui! E eu realmente... Gente, já sei! Aqui tem uma loja do Galo! E meu amigo secreto, ele torce muito pro Galo! Ou ela, né? Torce muito pro Galo! Ele realmente é muito atleticano! E deixa eu ver que tem bastante coisa! Olha que tem camisa, tem boné! Ah, deixa eu ver! Esse daqui é R$35,00, R$36,00! R$35,00, R$36,00! Esse parece grande! R$41,00, R$42,00! Então, é esse mesmo que eu vou levar! E agora eu vou lá pagar esse chinelo no caixa! Gente, eu tô aqui numa loja de shopping que tem muita coisa de esporte! Porque essa pessoa que eu tirei gosta muito, muito mesmo! Ela vive falando de futebol e tudo! E aí eu vim aqui nessa loja que tem uma grande variedade! Eu pensei em dar uma camiseta, talvez, de time! Ou então alguma coisa de academia! Porque é uma coisa relacionada a esporte que talvez ela goste bastante! Mas aí, eu pensei, se ela gosta de futebol e eu fiquei sabendo esses dias que a bola dela furou! Então, eu vim aqui nesse setor que tem várias e várias bolas de futebol! Inclusive, espantei com o preço! Olha isso! Eu não sabia que bola de futebol era tão cara! Eu vou ver uma aqui que caiba no orçamento e no orçamento do amigo oculto, né? É, ó aqui, ó! Eu gostei muito dessa bola rosa! Achei ela muito linda! Eu acho que a pessoa ia gostar dessa bola rosa! Achei muito linda! E pelo preço, cabe no meu orçamento! Mas eu tô vendo essa preta aqui! Eu também gostei bastante dela! O sorvete colorei mandou, escolhi, foi você! Então, se o sorvete colorei mandou, vai ser essa bola aqui mesmo que eu vou dar pra essa pessoa! Espero que ela goste! Olha que legal, gente! Logo aqui na entrada, eu já achei um monte de brinquedo! Olha pra vocês verem! Tem o Thanos aqui, olha! Tem o Thanos aqui de novo! Um homem de ferro no fundo! Cubana na tia! E o que eu pensei? Um brinquedo, talvez, possa ser legal! Porque, assim, Natal, sempre que eu era pequeno, eu odiava a ganhar, tipo, meia, tipo, roupa! E eu acho que brinquedo vai dar uma nostalgia pra essa pessoa! Se eu der um brinquedo, ela vai ganhar e falar, nossa! Lembro de quando eu era pequeno, ganhava brinquedos e tudo mais! Bom, gente, cheguei aqui e, de cara, já tem muita coisa legal, ó, pra vocês verem! Mas eu tô pirado nisso daqui! Olha só! Isso parece que é tipo um kit de treinar embaixadinho do Falcão! O Falcão, pra quem não sabe, é o maior jogador de futsal de todos os tempos! E ele é muito bom na embaixadinha! E aí, parece que esse kit, ele vem, tipo, uma cordinha pra você prender! E aí você faz a embaixadinha sem a bola cair! Então você pode ficar fazendo a embaixadinha que não corre o risco de você errar a bola ir pra longe! Ela vai estar sempre sobre o seu controle! Tem uns outros kits também, ó, que vem come, vem pratinho, que aí dá pra, sei lá, ficar treinando drible também! O meu amigo secreto é a pessoa muito ruim de bola, apesar de gostar de futebol! Então, eu vou ajudar ela! Eu vou dar um presente que ela pode treinar e melhorar no futebol! E assim, um dia a gente pode até jogar junto, quem sabe! Como vocês podem ver, eu tô aqui na parte do supermercado, que tem muito utensílio aqui, como vocês podem ver, tem garrafa de café, eu acho muito da hora! Tem vasilha, tem talher, tem bastante, bastante coisa aqui mesmo! Nossa, que bonitinho olha isso aqui, galera! Gelo reutilizável, legal, gostei também, é uma coisa muito, muito legal! Hum, saca-rolha? Acho que não! Galera, eu tô vendo aqui nessa seção também que tem bastante pratos, bastante pratos muito legais! E, mano, esse daqui, ele é muito bonito, galera! Ele cabe no orçamento, ele é muito bonito, ele é todo bem enfeitadinho! Esse aqui tem um detalhe meio de bambu, assim, eu acho que eu prefiro esse! Eu gosto, acho muito bonito! E eu vou fazer o seguinte, eu vou levar dois, vou levar dois! Esses dois pratinhos aqui, pá! Calma, deixa eu tirar aqui! Aê! Assim, meus pratos são muito bonitos, galera! Esses são, são esses mesmos que eu vou levar! O meu amigo oculto tava refletindo aqui, e com certeza, sem dúvida nenhuma, ele gosta mais de doce! E pra ser mais específico, ele gosta de coisas assim, sobremesas, balas... Tem um trem que ele gosta bastante, que é açaí, sabe? Eu pensei em dar um açaí pra ele, mas pra não ficar somente um açaí, eu pensei em montar um kitzinho, sabe? Um açaí com alguns complementos, eu acho que vai ser o presente perfeito! Porque ele vai poder tomar o açaí, com talvez um pouquinho de leite em pó, dependendo uma balinha... Eu acho que eu vou conseguir agradar ele, então eu tenho que achar um açaí bem bacana aqui no shopping... Um leite em pó bem gostoso, que eu acho que o meu amigo oculto vai ficar surpreso! Gente, eu acabei de encontrar um leite em pó aqui... Gente, encontrei também a balinha que o meu amigo oculto adora, e agora só falta o principal, que é o açaí! Comprei o item principal, que era o que tá faltando, que é o açaí... E agora sim, eu tenho um kit de respeito que o meu amigo oculto vai adorar, gente! Um açaí com leite em pó e de quebra, a balinha que ele ama! Tô ansiosa e tô finalmente pronta pra poder ir pro meu amigo oculto, descobri também quem me tirou, qual presente eu vou ganhar... Tô ansiosa também pra saber se meu amigo oculto vai gostar mesmo do presente que eu dei... Tô pronta pra ir! Bom, gente, tô indo então comprar o meu presente pro meu amigo oculto... Eu tava pensando em comprar algo relacionado a chapéu... E assim, com essa dica, vocês já podem ter uma dedução de quem que é! Posso querer comprar um boné... Vocês sabem que meu irmão gosta muito de boné, Biel, Nicolas... Mas será que é um boné que eu vou comprar? Não sei! Enfim, vamos numa loja que tem aqui perto pra dar uma geral pra ver se eu acho alguma coisa legal, galera! Ordem na caça, por favor! Primeiramente, eu queria dar uns parabéns pra vocês, foi simplesmente o melhor coro natalino que eu já ouvi em que eu já ouvi! Beleza, meu amigo! Coisa bonita! Massagem dos ouvidos! Passagem para os ouvidos! Agora, chegou o grande momento em que todos vocês estão esperando! O momento em que cada um de nós vai revelar quem a pessoa tirou e qual presente cada pessoa de fato vai ganhar! Eu sei que vocês estão animados, eu sei que vocês estão curiosos, espero que vocês já tenham deixado o seu comentário, o seu palpite de quem tirou quem! Mas, vocês só vão saber quem cada participante tirou neste vídeo aqui, que vai ser a parte 2, que vai sair lá no canal da Elo! Então, clica nesse vídeo pra você ver a continuação desse amigo culto e descobrir quem cada participante tirou! Agora, enquanto você clica lá, galera! E aí Como você acha? ". Ok E aí E aí E aí E aí E aí